Olá meninas e meninos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou gravar uma tag, que é a tag maquilhagem de surpresa. Esta tag é assim, eu escrevi nos papéis, nos papéis, que estão dentro desta caixa, o que eu achava essencial para uma maquilhagem. Escrevi aqui, segue papelinhos. E agora vou ler sete perguntinhas, sete introduções, vá? E vou ter de ir tirando o papelinho ao caras e colocando nos lábios, nos olhos, no rosto e por aí fora. E pronto. Vamos lá ver se isto corre muito bem e se eu acede nos papéis todos e fica tudo colocado no sítio correto ou se isto vai correr mal e você diz que o meu palhaço. Eu vou fechar a mostrar os produtos que eu escolhi, que foi o seu bronzer, o blush, escolhi este aqui bem forte. Depois escolhi máscara. Escolhi o corretor. E um batom vermelho. Esta sombra iluminadora. Para mim também é bastante importante uma maquilhagem. Depois para mim também é bastante essencial ter sombra e eu escolhi usar esta polenta aqui da Turface. O chocolate bar. E depois quando eu chegar à fase de ter de escolher uma sombra por alguma razão. O que eu vou oferecer é fechar o olho e colocar o dedo numa sombra ou caras. Para não ir para umas cores mais claras. Vamos então começar esta tag. Bom, isto começa por dizer para começar a fazer uma lista dos produtos indispensáveis para uma make perfeita. Recorte e dobre os nomes e eu já vos mostrei o que eu escolhi e estarem nesta caixinha aqui. Pronto. Vamos começar. Uma mulher de sexo e que tem sempre lábios coloridos e hidratados. Começa o make usando o produto de surpresa nos lábios. Eu só quero que me saia o Atom e vocês. É a mesma coisa. Eu não vou olhar. Ok? Vou escolher este papel aqui. E vou mostrar primeiro para vocês. E agora tem alguém a entrar no quarto e me derromper uma gravação. Ok, eu vou vos mostrar. Saiu-me este aqui. Vamos ver. Correitor. Correitor nos lábios. Ok. Ai, vou ficar sem lábios. Está tudo. Ai. Estão a ver se vou começar muito bem e isto é um mau sinal porque se o correitor era para usar as andeiras e já usei nos lábios, é porque já não vou usar as andeiras. Ah, uma delas. Pronto. E é isto. Nos lábios muito nudo. Pronto. Pronto. Bem, vamos mais a continuar. Três. Para uma carinha saudável, dê pinseladas na bochecha com um produto surpresa. Ok, vamos ver. Acho que este. Isto aqui. Sombra. 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 Ai. Ok. Tenho aqui a paleta. E agora eu vou colocar o dedo numa... O calhas. Se eu espero que não me calhe uma mão. Não, eu vou colocar o dedo numa. Não, eu vou colocar o dedo numa. Quero muito. Agora é hora de arrasar no olho, tire um papel da caixinha e descubra o que vai acontecer. O que você usará na pálpebra. Vamos lá ver quem que eu vou usar na pálpebra. Vamos lá ver quem que eu vou usar na pálpebra. Vamos lá olhar. Máscara. Máscara na pálpebra. Vamos lá. Máscara na pálpebra. 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 Eu vou colocar com o pincel Já eu acho que está assim uma ligação De muita cor Ai, com as fraceras E agora? Escolha o próximo produto para afinar o nariz E o outro para fazer o contorno Ok, vamos ao primeiro para afinar o nariz Pois já só temos dois papéis, não é? Vou mostrar o contorno Espera-te acionar o nariz Sombra com brilho Como é que sim? E por último Para fazer o contorno do rosto de brasa Acho que foi o único acertou Vamos lá ver Único Como é que é possível? Único Pronto E pronto, foi este o resultado final Espero que gostem desta maquiagem Façam-no em casa São as dicas que eu vos deixo Não, não façam Isto é horrível E depois de tirar isto Está bom Está bom E este foi o resultado final De ter uma colher de certeza E foi péssima Já tinha visto várias youtubers a fazer o vídeo Acho que a minha mãe ficou tudo E o batom Principalmente o batom aqui ficou mesmo Ok, horrível E pronto, é este o vídeo É mais um vídeo para vocês se divertirem Espero que se tenham divertido bastante Eu diverti-me bastante também Apesar de tudo que me calhou ter sido mal e errado Mas pronto Gostava muito de De taguear Uma pessoa Que é a minha irmã Sarah Londres E se ela não fizer o vídeo Ok, vou-lhe dar um eixo Se ela não fizer este vídeo também Este tag vai-te-me comprar Um produto de maquiagem Que eu escolha Sarah Por isso Estás a ver este vídeo Eu quero muito que o faças Para te divertir E para nos divertir também a nós E pronto É este vídeo Espero que tenham gostado Um grande beijinho para todos vocês E até ao próximo vídeo Tchau